É, minha rapaziada, vou começar esse vídeo com uma pergunta pra vocês. Com 17 anos, o que você tava fazendo da sua vida? Você tava no pré-vestibular? Você já tinha passado na faculdade? As responsabilidades não eram tantas, né? Quando a gente vai ficando adulto, as responsabilidades aumentam. Trabalho, escolhas mais importantes, sabe? Com 17 anos, você não tem responsabilidade nenhuma. Quase a maioria das pessoas, né? Os mais privilegiados. Com 20 anos, a vida já muda um pouquinho. Você tá ali estagiando, você já tá trabalhando. Você tá começando a vida de adulto, né? Sentir o gostinho da vida de adulto. Algumas contas pra pagar. Mas ainda, você ali é um jovem. Você é um jovem. Mas existe um garoto de 17 anos e um garoto de 20 anos. Uma dupla muito jovem. Que é a esperança de uma certa torcida. E a gente tá falando de Vitor Roque. E a gente tá falando também de Romulo. Será que realmente a dupla é a solução pra esse ataque do Atlético ganhar mais possibilidades? Ganhar mais volume ofensivo? Ganhar mais força ofensiva? Porque a torcida tá acreditando muito nesses dois. E a gente vai falar. Será que realmente são as soluções? Será que o atleticano não tá querendo pular algumas etapas de jogadores que tem muito potencial, Mas precisam seguir todo um cronograma? Vamos conversar sobre isso. Fica até o final. Mas antes eu preciso fazer os meus jabais. Evolução Pisos. Quer mudar sua casa? Quer mudar sua vida, irmão? Opta por uma mudança começando de baixo, sabe? Opta por um chãozinho. Muda o ambiente completamente, velho. Muda o ambiente completamente. Evolução Pisos. Eu tenho certeza que é o lugar que vai te oferecer o melhor piso pra você. Pro seu negócio, pra sua casa. Mandar um salve também pra KTO. Mandar um salve também pra United Gym. A melhor academia de toda Curitiba. Então vamos começar a trocar ideia. E eu acho que a primeira pergunta é essa. Será que a gente não está sendo muito precoce com esses dois jogadores? Ponto. Eu acho que essa é a primeira discussão depois da gente pensar em concorrência, em caixa. Estamos sendo muito precoces? Eu acho que de alguma maneira sim, de outra maneira não. Depende muito qual é a real ideia do torcedor. Se o torcedor estiver pensando no seguinte. Pô, vamos enfrentar o América Mineiro. Não é um dos times mais difíceis do campeonato. Não é um dos times mais complicados que a gente vai ter aí na nossa sequência. É um time que mostra fragilidade defensiva. É um time que mostra fragilidade na transição. Então será que não dá pra encaixar essas duas peças principalmente em confrontos de um nível menor? De uma competitividade menor? Aí eu acho que tudo bem. Aí eu acho que tudo bem. Acho que você precisa encontrar o contexto ideal pra você inserir um jogador que não precisa ser o protagonista da sua equipe, velho. Tá ligado? Minha grande preocupação é essa. Nego botar um coletinho ali de protagonista pro Vitor Roque, protagonista pro Romulo. E não entender a fase que o jogador tá. Porque a torcida do Atlético é muito exigente com atacante. A torcida do Atlético bota um sarrafo muito alto de expectativa ali em qualquer atacante que vai jogar. Atacante do nível do Marco Rubio e atacante do nível do Pablo, que são jogadores de níveis diferentes. Então fica o medo, fica o receio assim. Pô, será que a cobrança vai ser igual pros moleques? Tá ligado? Não acho que tem que acontecer. Algo assim de tacar em jogo grande, mano. Pô, não é o caso enfrentar um Flamengo. Não é o caso enfrentar um Atlético Mineiro de titular. Com papel grande ali pra vitória sair. Mas, pô, contra o Cuiabá, contra o América, contra um Fluminense até, mano. Contra um Santos até, que são os jogos mais possíveis. Eu vejo total condição de um Romulo e de um Vitor Roque desempenharem um papel ali importante. Serem titulares, começarem a partida. Por que não, mano? A grande pergunta é, por que não? A gente vê aí no futebol brasileiro uma máquina de revelar jogador, mano. Uma máquina, máquina, máquina de revelar o jogador. E o Atlético parece ser um clube com muito receio de botar esses jovens em campo, sabe? Nas últimas temporadas, desde 2019 pra frente. Cara, acho que a Vitinho e o Christian, nossas grandes revelações. Os outros jogadores jovens, são jogadores que vêm de outro clube. Como é o caso do Abner, como é o caso do Canobio, como é o caso do Babi, como é o caso do Coelho. Enfim, vocês entenderam, tá ligado? Então, essa que é a minha grande questão. Acho que o Atlético, ele pode ser mais ousado. Pode arriscar mais na hora de fazer alguns testes. Repito, esses testes precisam ser bem mensurados. Esses testes precisam ser bem avaliados. Mas existem contextos possíveis pra você especificamente testar esse tipo de jogador. Pra você especificamente testar um jogador numa circunstância de uma exigência maior. Sabe? Não é qualquer jogo, não é qualquer situação. Até falando desses nomes, cara. Até falando do próprio Vitor Roque. Até falando do próprio Romulo, sabe? O Romulo a gente acabou acompanhando um pouco mais de perto. Já que vem aí desde o ano passado se destacando bastante. É um jogador assim que tem muitas valências, cara. É um jogador que não é só um centroavante, sabe? É um jogador que joga dentro da área, domina muito bem a área. Sabe aproveitar as bolas que acabam surgindo ali pra ele. Mas é um jogador que tem um papel criativo interessante. Pra quem não lembra, por exemplo, a assistência pro primeiro gol do Marlos contra o Palmeiras. É uma assistência do Romulo. É um jogador que sai da área. É um jogador que flutua muito bem. Sabe? Pode jogar de ponta em mais de uma circunstância. Jogou de ponta e entregou. Não acho que seja a posição dele. Gosto do Romulo. Até pela conjuntura física que ele oferece. Jogando um pouquinho mais à frente. Jogando como um centroavante. Sabe? Aquela velha história da diferença dos atacantes. Vejo o Romulo pra ser aquele atacante de abrir o bração. Não deixar o zagueiro antecipar. Empurrar a defesa pra trás. Um atacante que oferece profundidade ao time. Empurrando a defesa pra trás e gerando esse espaço. A partir do momento que você tem mais espaço. Você consegue aproveitar melhor a linha entre linha. Então, o Romulo pode potencializar esses jogadores que vem de trás. O Romulo pode ser essa peça coletiva. Porque eu tenho muito essa teoria. O centroavante no Atlético não é aquele jogador que o time cria as chances pra ele fazer o gol. Ele abre espaço pra quem vem de trás. O protagonismo do Atlético tá nessa linha de três. Não tá mais à frente, sabe? Talvez muito mais um Romulo numa característica parecida com a do Babi. Numa característica parecida com a do Pablo. Acho que a concorrência é mais ou menos essa. Mas aí entra outra resenha. Confiança, tá ligado? Confiança é algo muito importante no jogo. Confiança é algo muito relevante no jogo. Quem tá mais confiante? Quem hoje pode entregar mais? Você acha que é um Romulo? Ou você acha que é um, porra, um Pablo, tá ligado? Vejo o Romulo louco pra receber essa oportunidade. Merecendo receber essa oportunidade. Pra mim foi o melhor jogador do Atlético no começo do ano. No Campeonato Paranaense, sabe? Então a gente não tá falando de qualquer atleta. A gente tá falando de alguém que fez por merecer, sabe? Essa é a grande questão. Fez por merecer. Óbvio que tem outros jogadores da equipe de aspirantes que eu considero talentosos. Mas não fizeram tanto por merecer. Mas não foi o caso do Romulo. Romulo fez por merecer. O Romulo entregou. Sabe? Então, assim, é óbvio que existe um receio por ser um jovem. Mas muito mais um receio como o Romulo vai reagir do que Ah, o Romulo tem talento ou o Romulo não tem talento. Isso aí já ficou claro desde o futebol de base. Se eu não me engano, o Romulo até agora é o jogador que mais participou de gols com a camisa do Atlético na temporada, sabe? Então, não vejo o porquê essa dificuldade toda de oportunizar o moleque. Aí você tem o Vitor Roque também. Esse a gente acompanha menos. Jogador que veio do Cruzeiro, né? Jogador que começa a temporada como uma das sensações do futebol brasileiro. Indo pra cima, um contra um extremamente forte, sabe? Capacidade de drible, de mudança de direção do Vitor Roque. É impressionante, cara. É impressionante. Ainda mais por um jogador que começou como centroavante na base. Ele era um atacante de área. Não um atacante extremamente fixo. Mas é um cara que tem esse posicionamento muito apurado por toda a base que ele fez. Mas é um atacante de muita mobilidade. Circula muito bem, sabe? Atua mais por esse lado direito. Procura muito bem os espaços. Foi uma sensação do começo de ano do Cruzeiro. Do trabalho, do bom trabalho do Paulo Pesolano. Jogador que dava um fogo, um incêndio ali, tá ligado? Na hora de ir pra um contra um. Os jogos contra o Galo dele foram um inferno. Tem bastante participação em gol também. Acho que se eu não me engano já são sete participações em gols. Seis gols em uma assistência na temporada. Então é o moleque que já mostrou de estar pronto pro futebol principal. Entrou contra o Atlético Mineiro. Foi extremamente bem, tá ligado? Extremamente bem. Então, se o cara vai, entra e joga bem contra o Galo. Vai, entra e já mete gol no Galo com a camisa do Cruzeiro. É uma peça importante do Cruzeiro. Um dos artilheiros na Copa do Brasil. Por que não acreditar que ele pode dar uma resposta contra o América? Esse que fica o questionamento. Acho que a grande pergunta do vídeo é o... Por que não? Tá ligado? Por que esse receio é tão grande? Ah, Cirino ou Vitor Roque? Eu acho que o Vitor Roque pode até atuar pelo lado. Mas Cirino ou Vitor Roque? Quem tem mais explosão? Quem tem mais capacidade de finalização? Quem tem mais confiança? Esses jogadores, eles trazem um frescor. Eles trazem confiança pro jogo. Eles trazem capacidade de... Entregar algo mais imprevisível, assim. A imprevisibilidade que os jovens trazem pro futebol é algo que precisa ser alimentado. No Atlético que tem um time jovem. Mas pode valorizar peças ali que não vêm recebendo tantos minutos. Em preferência de peças que recebem mais minutos e não entregam tanto. É só dar um exemplo, assim. Eu vi um jogo. Santos e... Santos e alguém, cara. Não foi coxa. Vai ser Santos e América. Santos e América, que a gente vai pegar o América. E, cara, você viu o Ângelo e o Marcos Leonardo. Dois jogadores do Santos. Dois jogadores jovens do Santos. Dois crias da base. Cara, entrando e acabando com o jogo, mano. O Ângelo rápido, veloz, drible. O cara da assistência, tá ligado? O cara pra botar fogo no jogo. Amarelar a zaga do América. Não deixar a zaga do América confortável. E o Marcos e o Leonardo ali, dominando a área, buscando a finalização. Então, a gente tem até um exemplo recente de como o América sofre pra marcar esses jogadores mais jovens. Esses jogadores de ações mais rápidas. De uma intensidade muito alta, sabe? Então, assim. Não é pra dar o protagonismo do time pra Vitor Roque e Romo. Eles podem até vir a conquistar isso. Mas, mais minutos, acho que os dois merecem sim. Ainda mais porque Pablo e Cirino, não é que eles não vêm entregando. Mas, acho que você pode qualificar esse seu setor ofensivo ainda com os jogadores que entregam mais. Valeu? Forte abraço e a nós estamos juntos, rapaziada. Valeu!